O primeiro encontro de Joe Biden e Xi Jinping foi pacífico. Os presidentes dos Estados Unidos e da China se mostraram dispostos a resolver as tensões entre as duas potências mundiais. Como você sabe, estou comprometido em manter as linhas de comunicação abertas entre você e eu pessoalmente e entre nossos governos em geral, porque nossos países têm muita coisa com a qual temos a oportunidade de lidar. A situação atual que a relação China-Estados Unidos está enfrentando é uma preocupação para todos nós. Essa situação não está de acordo com o interesse dos povos de nossos países, nem atende às expectativas da sociedade internacional. Depois de vários anos de tensão, os dois governantes sorridentes apertaram as mãos no início do encontro em Bali. A ilha Indonésia cedia a partir de terça-feira o encontro de cúpula de líderes do G20, que deve ser marcada pelas tensões associadas à guerra na Ucrânia. As mensagens conciliadoras de Biden e Xi contrastam com as múltiplas disputas registradas entre as duas potências nos últimos anos. Guerra comercial, origem da pandemia de covid, direitos humanos na China e o status de Taiwan.